E aí, censuradas? Eu sou a Vicky Pechini e antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem nos dois Instagrams que vão estar aqui na tela, tá bom? Hoje eu vou falar sobre filmes gays que lançaram agora em 2018 e todo mundo tá falando super bem deles, então eu acho que vai ser uma boa pra vocês assistirem. O primeiro que eu vou falar é o Me Chame Pelo Seu Nome, que é um drama romântico que se passa na Itália durante as férias, então tem todo aquele clima de summer love, sabe? A história é a seguinte, o Hélio é um jovem que passa todas as suas férias de verão com os pais numa casa que eles têm na Itália, e aí é aquela coisa bem preguiçosa mesmo de férias, aquela coisa que não sai de esperado, sabe? Você vai lá já sabendo o que vai acontecer, sempre a mesma coisa, mas você tá relaxando, tá tudo tranquilo. E ele achava que esse ano seria a mesma coisa, só que ele não contava com a chegada de Oliver, que é um acadêmico que veio ajudar o pai de Hélio em algumas pesquisas que ele tava fazendo. Quando o Oliver e o Hélio se encontram e vão se conhecendo, começa a rolar alguma coisa entre eles ali. Cara, assistam, porque não vou ficar dando spoiler aqui, né? É muito gostoso de ver, e é um filme, gente, muito, muito, muito bem feito, sério, eu fico assim, tipo, sem acreditar em quão bom é esse filme. E além disso, ele é diferente também do que a gente tá acostumada a ver, mas sim, diferente e bom, sabe? Eu não diria que esse filme tem grandes surpresas, mas ele tem uma narrativa que vai te envolvendo, sabe? E você se sente lá mesmo, assim, na Itália, de boas, relaxando nas férias. O segundo filme que eu vou falar se chama Love, Simon. Com certeza vocês, pelo menos, já ouviram, assim, esse nome, porque tá sendo muito falado. E ele mostra os dilemas de você lidar com a sexualidade na adolescência. No caso, a gente vê isso com uma visão do protagonista, que é o Simon. Ele é gay e ele não se assumiu ainda nem pras amigos, nem pra família. Então ele tá com esse segredo, assim, guardado nele, ele não sabe o que fazer. E pra piorar, ele se apaixona por um cara que, assim, pra piorar ainda mais, ele não sabe quem é. Porque é um cara anônimo que ele vai vendo que tem os dilemas dele também e acaba se apaixonando. E esse filme é os produtores de A Culpa das Estrelas e também tem aquela atriz de 13 Reasons Why, que é a Hannah Baker. E uma coisa que eu achei bem interessante nesse filme é que eles questionam por que que só os gays têm que se assumir pra família. Os héteros vão ter que chegar e falar, tipo, mãe, pai, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu sou hétero. Isso foi uma sacada muito legal. Eu achei genial. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, tá bom? Pra ajudar aqui a gente a crescer. E aproveita também e se inscreve no meu outro canal, que é o Vicky Pequiniatriz. Vou deixar ele aqui na descrição e vou deixar o ícone também no final do vídeo pra vocês clicarem. Um beijo e até depois de amanhã.